Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa terceira aula do módulo de diversidade biológica e classificação dos seres vivos e hoje comentaremos acerca das bactérias novamente. Mas a nossa aula hoje, ela centra-se em compreender a reprodução, a importância das bactérias e, sobretudo, a gente vai adicionando alguns detalhes que vão complementar a aula que antecede a essa. Se eventualmente você não tiver visto a segunda aula, eu recomendo fortemente que você a veja, para que os detalhes dessa aula se tornem mais claros e, consequentemente, o processo continue se construindo de forma gradativa. Tranquilo? Então, dando uma breve recapitulada acerca do que nós vimos na nossa última aula, eu comentei com vocês acerca da estrutura de uma célula bacteriana. Então, a gente comentou que existe o mesossomo, parede celular, que diferencia-se entre grã positiva e grã negativa, a membrana plasmática, onde que acontecem as reações aí presentes no metabolismo energético. Nós comentamos acerca da ausência de envoltório nuclear e, consequentemente, o material genético disperso no citoplasma. Comentamos acerca do plasmídio. Comentamos que pode haver ou não a presença de cápsula e por aí vai. Tranquilo? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque a segunda aula eu já detalhei com bastante detalhe, de maneira bastante tranquila com vocês daqui, ponto a ponto. O que eu quero partir agora é acerca do processo de reprodução. Eu quero ainda enfatizar que os quatro componentes vitais aqui de uma bactéria é justamente o nucleóide, os polirribossomos, o citosol e, por fim, a membrana plasmática. E aí a gente vai passando as demais coisas. Acerca do processo de reprodução de uma bactéria, eu queria destacar que existe dois mecanismos. Um mecanismo denominado como reprodução assexuada, geralmente aqui muito bem representada pela fisão binária ou cisaparidade, que nada mais é do que quando uma bactéria se divide em outras duas células idênticas à salomãe, tá bom? Não vou me aprofundar muito nisso, porque acredito eu que seja mais tranquilo e perceptível de vocês observarem isso. Tanto é que existe bactérias que conseguem se reproduzir em cerca aí de 15 minutos. Mas eu quero dar detalhe em especial para o processo de reprodução sexuada. Por quê? É o que mais comumente pode cair e geralmente é aquilo que dá um bug na mente de vocês. Existem aqui duas premissas que eu quero destacar a vocês. Quando a gente pensa em reprodução sexuada, a gente pensa geralmente em todo e qualquer processo no qual acontece transferência de DNA de uma célula para outra. No entanto, o que eu queria dar ênfase é que no caso de bactérias em especial, não acontece propriamente dito um processo de reprodução sexuada, e sim um processo de recubinação gênica. E esse processo de recubinação gênica, ou genética se preferirem, acontece por três processos. Um que nós denominamos como transformação, outro como transdução, e um terceiro denominado como conjugação. Posto isto, a gente inicia aqui compreendendo o que é o processo de transformação. Dando-se uma breve olhada aqui nesse esquema, vocês percebem que existe uma célula bacteriana, e no exterior, no externo a ela, existem fragmentos de DNA que estão dispersos. E acontece que no processo de transformação, acontece a introdução de um fragmento exógeno de DNA, isto é, um DNA que não é próprio da bactéria, então ela acaba incorporando esse DNA exógeno, e consequentemente, quando ela incorpora esse DNA exógeno, acontece aí a fusão, e você tem agora uma bactéria transformada. Então, a transformação, ela acontece de maneira espontânea, está atrelada aqui com o processo de absorvição de fragmentos de DNA exógeno, e nós utilizamos isso aqui bastante na engenharia genética. Uma exemplificação bem clássica que eu conseguiria dar para vocês, é a cerca de milho transgênico. A gente consegue fazer transformação via bactéria, para que a gente consiga incorporar aí um DNA exógeno, por exemplo, no milho transgênico, tá bom? Inclusive, caiu na Unicamp, na primeira fase, agora de 2021, então eu acho que seria interessante vocês se atentarem aí acerca disso. Já antecipo a vocês que compreender a dinâmica de um processo reprodutivo em bactérias, é de extrema importância no sentido de que a gente pode utilizar-se disso para fazer engenharia genética e, consequentemente, fazer aí obtenção de produtos para animais, para o ser humano, ou até mesmo para plantas. Posto isto, quero que vocês compreendam agora um segundo processo, ao qual denomina-se aqui como transdução. A transdução, obrigatoriamente, ela vai precisar aqui de um vírus que nós chamamos de bacteriógrafo. Por que bacteriógrafo? Porque é um vírus que acaba infectando bactérias. E esse vírus, o que ele vai fazer? Ele faz uma transferência de DNA de uma bactéria a outra. Eventualmente, nesse processo de transferência de DNA de uma bactéria para outra, pode ser que seja aí transferido algum gene de resistência, algum gene que esteja atrelado aí com melhorias. Um outro aspecto que eu queria destacar a vocês é o quê? O vírus, consequentemente, acaba levando o DNA bacteriano junto ao seu no processo aí de nova infecção. A gente vai ver que no caso aqui do bacteriófago, em especial, existe aqui dois momentos cruciais. Um momento que nós chamamos de ciclo lítico e um outro ao qual nós denominamos como ciclo lisogênico. E a gente vai entender um em outro aí, para que faça-se aqui mais sentido. Tá bom? Se eventualmente a bactéria, durante esse processo aí de infecção viral, conseguir sobreviver, debelar essa infecção, ela pode passar a incluir genes aí que vieram juntos com esse vírus de outra bactéria. Tá bom? Então, cerca do bacteriófago, eu quero que vocês entendam que esse é o carinha que está atrelado aqui com esse processo denominado como transformação. É um vírus que apresenta aqui uma estrutura que nós chamamos de capsídeo. Dentro do capsídeo, o capsídeo nada mais é do que uma carapaça proteica. Nós temos aqui a molécula de DNA. Certo? Então, você tem aqui várias fibras proteicas que nós denominamos como espículas. E, consequentemente, nós temos uma outra porção aqui do capsídeo, que é helicoidal. Esse vírus aqui, em especial, é até, inclusive, interessante já comentar aqui para vocês, que é um vírus que nós denominamos como morfologia mista, porque ele apresenta dois tipos simultâneos de capsídeo. Um capsídeo que nós denominamos como icosaédrico e um outro que nós denominamos como helicoidal. Mas o que eu quero que vocês se atentem a priori é que é um vírus que tem essa carapaça proteica que nós denominamos como capsídeo. Dentro dele tem o material genético. Esse vírus, ele apresenta dois tipos de ciclo. Um ciclo que nós denominamos como ciclo lítico e outro denominado como ciclo lisogênico. Esse vírus, ele acaba aderindo-se aqui à superfície ali da membrana bacteriana através da cauda. E, consequentemente, quando ele se complexa, ou seja, quando ele está fixado à superfície bacteriana, ele faz aí a injeção do DNA para dentro da célula bacteriana. Acerca do ciclo lítico, o que é de interesse nós sabemos? Primeiro, o vírus vai invadir e interromper as funções normais de uma bactéria, ou seja, ele simplesmente joga o material genético ali dentro e aí começa a fazer um processo de replicação do DNA. E aqui eu destaco a vocês o porquê que é necessário que aconteça isso. Nós veremos nas próximas aulas que vírus são uma particularidade aí dentro da classificação de seres vivos. Porque a gente não considera eles como seres vivos propriamente ditos. Porque não apresentam células e, consequentemente, eles não têm uma maquinaria celular para fazer aí a produção das suas atividades metabólicas. Então, obrigatoriamente, um vírus vai ser sempre um parasita intracelular. E aí, quando ele parasita uma célula, ele utiliza-se da maquinaria celular. Nesse caso, o vírus acaba utilizando-se aqui da bactéria para fazer a replicação do seu DNA. Replicou o DNA, entendam replicação como processo de duplicação do DNA, multiplicação do DNA, se assim preferirem, ele vai começar a fazer o seguinte. Opa, tem o material genético agora, preciso começar a fazer a produção de proteínas. Proteínas para quê? Para formar capsídeo, para formar as espículas, para que ele consiga infectar uma outra célula e etc. Certo? Montou a estrutura viral, ele agora engloba a nova molécula de DNA dentro dele e ele acaba fazendo uma lise da bactéria. Toda vez que vocês encontrarem qualquer coisa com o sufixo lise, entendam como um processo que quebra, destrói. Porque imagina, está produzindo várias partículas virais e vai chegar um determinado momento que a célula bacteriana não vai comportar aquilo. E aí ela sofre um processo de lise e acaba liberando aí as novas partículas virais. Então, aqui tem uma nova esquematização acerca do processo do ciclo lítico. A gente vê que tem aqui o ciclo lisogênico, que eu vou explicar para vocês com detalhes. Mas essa figura eu gosto bastante dela porque ela é bastante didática e vocês conseguem visualizar como que um acaba se conectando com o outro. Posto isto, o ciclo lisogênico é aquele no qual, agora, o DNA viral se incorpora à célula hospedeira. A célula continua fazendo suas funções vitais de boa na lagoa. E aí, na divisão celular, o material genético modificado acaba sendo passado para as células filhas. O ciclo lisogênico, ele difere-se do ciclo lítico no sentido de que ele não necessariamente mata a célula durante esse processo aí de replicação viral, tá? Exceto se, eventualmente, acontece algum estresse físico, algum estresse mecânico à célula hospedeira e aí o vírus fala, opa, não tem mais como a gente ficar aqui. Então, ele sai do ciclo lisogênico e entra no ciclo lítico, tá bom? Então, aqui, dando uma olhadinha, o DNA viral se duplica, tem aí a produção das partículas virais, as partículas se unem aqui ao DNA e aí, consequentemente, você tem indução ao ciclo lítico. Mas, em contrapartida, o ciclo lisogênico, o que acontece? O DNA do bacteriógrafo se liga aqui ao cromossomo bacteriano, começa aqui o processo de reprodução, multiplicando o DNA e, juntamente, aí tem-se a duplicação do DNA bacteriano. Isso pode chegar agora aqui, ó, que induz ao ciclo lítico e aí a gente volta àquilo que eu comentei anteriormente, tá bom? Um detalhe interessante que eu quero destacar aí é justamente aquilo que eu falei anteriormente. Se, eventualmente, acontecer alguma situação na qual a célula hospedeira foi agora lesionada via radiação ultravioleta, a Rio-X ou um agente químico, a bactéria lisogênica, ela acaba transformando-se ou não em lisogênica e inicia aí o ciclo lítico. Ou seja, nesse momento, ela sai daquele processo que a infecção viral está no ciclo lisogênico e passa ao ciclo lítico, que é aquele momento que precisa aí liberar partículas virais para o meio e, consequentemente, infectar outras células bacterianas. Então, tem-se aqui a exemplificação da transdução de uma maneira mais simplificada, tá bom? E aí tem-se o terceiro processo, que é o de conjugação. A conjugação envolve aí um pedaço de DNA que passa de uma bactéria para a outra. Não necessariamente há uma necessidade que uma bactéria tenha contato direto com a outra. A gente precisa de uma estrutura chamada como pilissexual, que eu comentei na aula anterior. Que é justamente aquele fiozinho que liga uma bactéria à outra, formando aí uma ponte citoplasmática e, através dessa ponte citoplasmática, você tem aqui a passagem de plasmídeos bacterianos de uma bactéria para a outra, certo? Então, esse processo de transferência de plasmídeo de uma bactéria para a outra, via pilissexual, nós denominamos como conjugação. Então, o que eu quero que vocês saibam? Quando a gente comenta, basicamente, de pilissexual, é um tipo especial de pilhe, é uma estrutura oca que vai formar aí a ponte citoplasmática e a função da pilissexual é fazer o quê? Uma conexão entre uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. E essa função aí de fazer essa conexão entre uma e outra, justamente está atrelado ao processo de transferência de plasmídeo, certo? Então, aqui tem-se a exemplificação acerca da conjugação e percebam que esse processo de transferência de plasmídeo de uma célula bacteriana à outra tem uma função interessante, porque, eventualmente, essa transferência pode estar envolvida aí com vários genes, como, por exemplo, genes atrelados com resistência a antibióticos, perfeito? Já falando aqui sobre resistência bacteriana, eu quero que vocês já se atentem a um pequeno detalhe. Primeiro, resistência bacteriana está atrelada diretamente a processos mutacionais que acontecem em bactérias que conferem a ela resistência a antibióticos. Sobre a luz da evolução, eu quero que vocês entendam que processo mutacional é um processo que acontece aleatoriamente, não tem-se como prever quando ou como vai acontecer o processo de mutação, mas, em contrapartida, se eventualmente ocorrer mutação e a pessoa estiver fazendo um uso indiscriminado, uso de maneira incorreta, inadequada de antibióticos, pode fazer com que haja resistência bacteriana, no sentido de que você acaba acelerando esse processo e, consequentemente, pode haver aí o surgimento de resistência aos antimicrobianos. Então, vamos observar nessa gravura como que acontece. Você tem aqui, numa legenda, os níveis de resistência ao antibiótico e aí, a priori, você tem uma população bacteriana que tem algumas cepas com diferentes graus de resistência aos antimicrobianos. E, consequentemente, a pessoa faz uso indiscriminado. Ah, estou com dor de garganta. Vou tomar, como que se fala, amoxicilina. Vou tomar isso ou aquilo. Vou tomar qualquer antibiótico. E aí, o que que acontece? De fato, o antibiótico, ele vai atuar nas cepas menos resistentes e, consequentemente, aquelas cepas que apresentam um valor mais elevado de resistência ao antibiótico acabam sobrevivendo e, consequentemente, elas começam a se reproduzir. E aí, o que que acontece? Essa população que é resistente ao antibiótico, ela cresce à torta e à esquerda. Como eu comentei com vocês no início da aula, existe aí bactérias que conseguem fazer reprodução a cada 15 minutos. E o crescimento bacteriano, gurizada, já guarda isso aí, é em escala logarítmica. Então, cresce para dedéu. E aí, consequentemente, se eventualmente crescer forte, muito essa população aqui de bactérias resistentes, esse antibiótico não vai fazer efeito. Isso daqui, inclusive, a gente comenta como um caso de seleção artificial. Sabe aquele lance da seleção natural que o tio Darwin fala lá na teoria evolutiva? Pois é. Existem aí elementos naturais que conferem aí esse processo de seleção aonde os mais fortes sobrevivem, se assim preferirem. Acontece o mesmo rolê aqui na população bacteriana. Mas, quero que vocês se atentem que, nesse caso, é uma seleção artificial. Porque, simplesmente, eu tenho a população bacteriana, e aí eu coloco um elemento que seria um antibiótico, que vai fazer aí com que a população bacteriana resistente cresça, se reproduza e passe esse gene com resistência para as células... para as linhagens futuras. Tem-se aqui a transferência horizontal de genes, foi aquele caso que eu comentei, inclusive, lá da conjugação, que eu faço com que uma bactéria passe esse gene de resistência para outra, e, consequentemente, isso daqui vai dar ruim num momento ou no outro. Tranquilo? Sobre bactérias, a gente interessa ainda nós pontuarmos que elas são abundantes em diversas coisas. Quem nunca tomou os bebidos lactobacillus, a zeixirota, aí do Yakult? São os lactobacillus vivos, que têm aí uma função de regular a microflora intestinal. Ou, podemos pensar, por exemplo, em bactérias que vivem aqui no intestino de ruminantes, ajudando ali no processo de digestão, por exemplo, da celulose, algo que o ser humano não consegue digerir. Que é uma relação aí mutualística, que é benéfica tanto para a bactéria, quanto para o ruminante. Mas, pensando-se aqui, a gente encontra bactéria praticamente em qualquer tipo de ambiente, seja inóspito, ou seja, aqueles ambientes extremófilos, que são incompatíveis a vidas, ou ambientes aí compatíveis a vida. A gente encontra em água, mar, solo, ar, em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, tem bactéria. Podemos encontrar bactérias no interior de animais, podemos encontrar, inclusive, bactérias presentes até mesmo na nossa pele, que tem função aqui imunológica. Sabiam disso? Bactérias presentes na pele, ajudam a conferir resistência aí, contra outros micro-organismos que tentam entrar pela pele. E as bactérias, elas podem viver aqui numa relação de simbiose ou não, ou seja, elas podem prejudicar ou não o indivíduo. Mas eu queria dar destaque em especial aqui, da importância industrial das bactérias, como, por exemplo, o processo fermentativo. Quem nunca comeu um queijinho, um iorgute, pãozinho e etc? Tudo isso daqui é derivado de processos fermentativos. A quem não sabe, o processo fermentativo é um processo que acontece na ausência de gás oxigênio, e nós temos aqui três tipos essenciais de fermentação. Fermentação alcoólica, lática e acética. Esse primeiro exemplo aqui, que é a fermentação alcoólica, eu vou pegar como exemplo um fungo, que nós chamamos de sapomerice, se vir aí, que é um fungo que faz o processo de fermentação, gerando tanto gás carbônico, quanto etanol. Então, ele produz álcool e dióxido de carbono. E esses metabólitos aí, produzidos pelo processo fermentativo, são úteis para a gente fazer pão, bolo, bebidas alcoólicas. Se atentem que o sapomerice, se vir aí, é um fungo, beleza? Guardem isso. Isso daqui é um fungo. Mas nós temos aqui a fermentação lática, por exemplo, realizada aí pelos lactobacilos. Então, entrelaz aqui com formação de orgutes e queijos. E na fermentação lática, difere-se da fermentação alcoólica, no sentido de que, aqui eu produzo somente ácido lático, e não há produção de dióxido de carbono. Tá bom? O terceiro processo aqui, é o de fermentação acética. Que é aqui, você tem ação de leveduras, a priori, formando aí, etanol e o dióxido de carbono. Mas, posteriormente, você tem ação da bactéria, acetobacter, que faz aqui a produção de ácido acético, o famoso vinagre. Tá bom? Então, percebam que bactérias são úteis aí, para produzir várias coisas, dentro da indústria alimentícia, farmacêutica, e etc. Então, a gente pode perceber, que bactérias, elas têm aí, uma função interessante, dentro da indústria. Estão, entrelazados a diversos processos industriais, possuem a capacidade de fazer fermentação, e aí a gente pode dar, como exemplo, clássicos, lactobacilos, e bifudos, tá? Outro aspecto interessante, é que bactérias, nem sempre são mil maravilhas. Elas também ocasionam aqui, várias patologias, que posteriormente, eu vou fazer uma aula detalhada, só e somente para doenças bacterianas. Bactérias causam várias doenças, muitas, tá? A gente pode pensar, tuberculose, sífilis, gonorreia, meningite, rancionise, cólera, tétano, e por aí vai. Então, a gente pode perceber, que bactérias, elas conseguem, colonizar várias regiões, aqui do, do corpo humano, por exemplo. Sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema gênito, urinário, sistema digestivo, e por aí vai. Um detalhe que eu queria destacar em especial, já honrando a minha formação como biotecnólogo, é que nós podemos utilizar-se aqui de bactérias para fazer engenharia genética e biotecnologia. A gente consegue fazer a inserção de plasmídeos e, por exemplo, produzir a insulina humana. Como que funcionaria isso daqui? Se liga nessa exemplificação. Eu posso pegar um plasmídeo bacteriano e, simplesmente, fazer um recorte desse plasmídeo bacteriano e, inserir nele um gene que codifica a insulina humana e, consequentemente, injetar numa bactéria e fazer com que essa bactéria comece a expressar bastante genes de insulina e, consequentemente, produzir insulina. Eu vou pegar, por exemplo, a Esquilicicoli e fazer esse processo de transformação. Ou seja, eu uso um DNA exógeno, coloco aqui dentro dela e, consequentemente, ela começa a produzir insulina para a gente. Tem aí proteínas da própria bactéria, mas tem as proteínas aqui de interesse para o ser humano, que, no caso, aqui é os polipeptídeos que formam a insulina, certo? E aqui eu quero que vocês se atentem que o Enem adora perguntar isso, o FUVEST adora perguntar isso e etc. A tecnologia do DNA recubinante é, basicamente, você pegar um gene de interesse, inserir ele num plasmídeo e fazer com que esse plasmídeo, dentro de uma célula bacteriana, comece a expressar a proteína de interesse, tá bom? E, por fim, mas não menos importante, queria destacar aqui sobre as cianobactérias ou também denominadas aqui como cianofícias. Então, basicamente, bactérias autótrofas, no entanto, essas bactérias, elas são fotossintetizantes, mas elas não apresentam cloroplastos, tá bom? Tem-se aqui bactérias atreladas com fixação do nitrogênio, elas vivem aqui em ambientes de água doce, em ambientes úmidos, e podem viver isoladas ou em colônias, beleza? O ato que ainda vale destacar é que bactérias também estão atreladas aqui com funções ecológicas, como, por exemplo, o processo de ciclo do nitrogênio. Podemos pensar nas bactérias atreladas, por exemplo, com o processo de reciclagem da matéria orgânica em decomposição. Então, percebam que bactérias, elas causam doenças, mas elas são também extremamente importantes para várias situações aí da natureza que são benéficas, não somente ao ser humano, mas como a outros animais, plantas e afins. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula e até a nossa próxima aula. Um beijo, fique bem e faz bastante exercício, faz fechamento que vai dar certo, beleza? Fui!